A gente começa a edição de hoje falando da vacinação da Covid-19. Ontem o Ministério da Saúde convocou uma reunião com todos os governadores para definir um plano nacional de vacinação. E é sobre esse assunto que eu converso agora com o secretário estadual de saúde, Ismael Alexandrino, que já está aqui no telão, que vai contar para a gente o que é que ficou decidido nessa reunião em que o governador Ronaldo Caiado também participou lá em Brasília. Boa tarde, secretário. Muito obrigada pela participação aqui no TBC1. Boa tarde, é um prazer falar com vocês. Secretário, nós... Ontem... Sim, desculpa, acho que vou deleitar um pouquinho. Pode continuar, por favor. Ontem na reunião do Fórum de Governadores, ao final da reunião, o que ficou sintetizado pelo ministro Eduardo Pazuello, é que o Ministério da Saúde, de fato, toca assumir as rédeas do que sempre foi dele, do Programa Nacional de Imunização, de forma que os estados não vão fazer de forma aleatória sem um comando central. E o que foi deixado claro, do ponto de vista prático, é que no final de fevereiro, que as vacinas serão realidade aqui para Goiás e para os demais estados também. Então, já é este o calendário, secretário? Final de fevereiro já vai estar acontecendo essa vacinação, não só em Goiás também, como em todo o Brasil? O Ministério da Saúde não divulgou um calendário definitivo ainda. Foi o que foi nos informado. A nossa expectativa é que ele divulgue nas próximas duas semanas esse calendário, porque foi informado que a vacina Oxford chegará a um quantitativo de 15 milhões de doses no início, agora em janeiro. Tem também o consórcio chamado Covox Facility, com 42 milhões de doses, que também tem o prazo no mês depois, fevereiro. Então, o que foi dito, tendo em vista que tem o registro, mas é provável que a Anvisa faça o registro em caráter emergencial e excepcional. Então, a nossa expectativa é final de fevereiro, só que ele não divulgou ainda o calendário oficial. Secretário, quando a gente fala de vacinação para o final de fevereiro, a gente está falando de qual vacina? É da Coronavac? É a vacina da China? Qual vacina? Explica para a gente que está em casa, porque a gente sabe que tem mais que um tipo de vacina aí no mundo, né? Segundo o ministro Eduardo Pazuello, é a vacina que estiver registrada na Anvisa com condição técnica de ser distribuída aos estados. Hoje, nós temos três vacinas que estão próximas desse registro, que são a Coronavac, produzida no Instituto Butantan, com a tecnologia chinesa, a da Pfizer, que tem uma dificuldade logística em relação à temperatura de conservação sua, a menos 70 graus, e a da Fiocruz. Elas estão ali praticamente no mesmo tempo de registro. Então, qualquer uma dessas que saem primeiro, elas irão para os estados. Recentemente, o governador de São Paulo anunciou uma vacinação lá para o estado de São Paulo, para o dia 25 de janeiro, com a Coronavac. Como que o senhor analisa esse depoimento lá do estado de São Paulo? Bom, a Coronavac, ela não tem registro da Anvisa. Eu acho que nenhuma autoridade sanitária vai querer fazer uma vacina sem que tenha o registro ainda, porque vai infundir na população, em larga escala, a uma substância que pode gerar problemas. Então, eu acredito que o secretário de Estado da Saúde do estado de São Paulo não vai fazer nenhuma aplicação sem registro. E o Ministério deixou claro que não vai permitir que estados façam vacinação isoladamente. Ele tomará as rédeas dessa vacinação e ele distribuirá de forma igualitária aos estados. Secretário, a gente ainda falando de vacina, da questão de vacinação das pessoas, esse prazo de expectativa para o final de fevereiro é exatamente para a Anvisa fazer todos os testes, os trâmites, tem esse período aí de 60 dias para ser aguardado? Tanto para o trâmite quanto para a própria fabricação da vacina. Porque o trâmite ordinário, ele leva 60 dias. Mas como eu disse, nós imaginamos que a Anvisa fará um trâmite excepcional. Ou seja, a partir do momento que o fabricante apresentar na Anvisa seu pedido de registro, ela tem até 72 horas para liberar. Se a Coronavac está realmente com esse nível de muito próximo de completar, assim que ela apresentar, a Anvisa vai ter essas 72 horas para apresentar, caso ela opte por esse período excepcional, que pela sinalização de ontem, será desta forma. Agora nós estamos falando de produção em janeiro e distribuição em fevereiro. O senhor falou que tem três vacinas aí em fase de registros e a primeira que sair é a que vai ser aplicada. A Pfizer é a que está sendo aplicada lá no Reino Unido, o senhor comentou que ela tem que ficar em 70 graus negativos. Isso é possível aqui para o nosso estado, já que a gente, aqui no centro, no centro do estado, já é bem quente para a região norte, nordeste ainda mais. Será possível a gente manter essa qualidade de vacina para todo o estado de Goiás, caso seja a Pfizer aprovada? Não só no estado de Goiás, como em nenhum outro estado do Brasil. O Brasil não tem esse preparo hoje, obviamente que isso pode ser desenvolvido, mas hoje, dia 9 de dezembro, não existem ultra-refrigeradores em quantidade de escala suficiente para manter vacinas bem acondicionadas a menos 70 graus. O que foi nos passados é que eles estão trabalhando numa solução de armazenamento em pequenas containers que garantiriam, caixinhas pequenas que garantiriam essa temperatura. No entanto, o diálogo do Ministério da Saúde com a Pfizer está falando em torno de 70 milhões de vacinas, mas dessas 70, só 8 milhões seria para o primeiro semestre e 62 milhões para o segundo semestre. Ou seja, na prática, tudo indica que a da Fiocruz ou a do Instituto Butantan que conseguirá chegar na mão do brasileiro de forma mais rápida e efetiva. Secretário, eu sei que o senhor falou da expectativa de um calendário aí que seja divulgado nas próximas duas semanas, mas já existem informações na mídia de que esse calendário pode ser divulgado hoje. O que é que ficou conversado ontem lá na reunião com o Ministro da Saúde sobre este calendário de vacinação, a divulgação do calendário? Olha, a expectativa é que se seja divulgado dentro de duas semanas. Existe, que foi divulgado na semana passada, uma programação dos grupos prioritários, mas foi divulgado de forma provisória, ou seja, pode haver uma revisão desses grupos. Então, se divulgarem hoje, ótimo, para a gente, facilita a nossa logística. Deixando claro que desde o dia 16 de novembro nós fizemos o pregão regular para aquisição de seringas e agulhas. Foi o primeiro estado brasileiro que fez a aquisição, de forma que assim que o Ministério nos enviar as vacinas teremos condição de distribuir à população e esse nosso anseio, o anseio de todo mundo ser atendido. E já ficou decidida a quantidade de doses para cada estado e quem vai se vacinar de início? Quem vai vacinar de início, como eu disse, na semana passada o Ministério divulgou quatro fases, colocando seus grupos prioritários. Só que foi uma divulgação provisória. Esses grupos poderão ser modificados, até porque tiveram alguns questionamentos por parte dos secretários de Estado, desses grupos. Pelo atual, a primeira fase seriam pessoas acima de 75 anos de idade, pessoas que estão indígenas, pessoas que estão em instituições de longa permanência e profissionais de saúde. Nós entendemos que as pessoas que são acima de 60 com comorbidades e os profissionais de segurança pública também precisam ser vacinados prioritariamente, sobretudo porque eles estão na linha de frente, na rua. Mas isso não está batido o martelo pelo Ministério da Saúde ainda. Tá certo. Eu conversei aqui com o secretário estadual de saúde, Ismael Alexandrino. Muito obrigada pela sua participação aqui no TBC1, secretário. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, bom trabalho. Obrigada. Então você viu aí que existem algumas definições que não foram tomadas por parte do Ministério da Saúde em relação à vacinação da Covid-19, mas o secretário já adiantou aqui para nós que não vai ter nenhum Estado que vai sair na frente, até mesmo porque as vacinas ainda não estão autorizadas pela Anvisa. Que essa vacinação deve acontecer em todo o Brasil no final de fevereiro. O calendário de vacinação ainda não foi divulgado. Existe a expectativa, segundo o secretário Ismael Alexandrino, de ser divulgado nas próximas duas semanas. Mas se isso acontecer hoje ou amanhã, o quanto antes, melhor para que todos os Estados se organizem.